Outra opção é usar a pentatônica menor E pra isso basta a gente acrescentar uma nota Uma notinha só, veja E vamos usar a pentatônica menor Da mesma fundamental do acorde Então, Ré, Su e 7 Vamos usar a pentatônica de Ré menor E aí temos as notas Ré, Fá, Sol, Lá e Dó As cinco notas E acrescentando o Fá A gente passa a ter este acorde com uma tensão O Fá é uma terça menor Vamos ouvir como fica Já muda bastante, né? Uma nota já traz muito mais possibilidades sonoras Vesco, Alex, Recepção E aí E aí E aí E aí E aí